Estamos em férias, janeiro tá aí com muito sol, com muita alegria, com muito descanso, agora a gente só fica tranquilo porque a gente sabe que a Drogal está de portas abertas, sempre pertinho de você, é a nossa farmácia, é Drogal, gente, lembre-se, durante as férias a Drogal está lá 24 horas de portas abertas pra atender o senhor e a senhora, a receita do bem-estar é estar bem perto, por isso, a Drogal possui mais de 215 unidades espalhadas aqui pelo interior de São Paulo e completa agora em 2022, 87 anos de tradição em Piracicaba, a Drogal possui profissionais treinados e capacitados para atender você da melhor forma possível, sem falar na qualidade, agilidade e os descontos imbatíveis em medicamentos, de até 80%, a Drogal, como você sabe, está espalhada por toda a cidade, são 30 unidades aqui em Piracicaba, sempre pra te atender melhor, Drogal é a nossa farmácia, precisou de medicamento, dermocosméticos a qualquer hora, conte com a nossa farmácia, a farmácia Piracicabana, ela é nossa, é a Drogal, gente, Drogal, a rede de farmácias Piracicabana de portas abertas durante as férias, conte sempre com a Drogal, Drogal, a farmácia Piracicabana, mais informações pelo telefone 34013000, Drogal, cuidando de você e da sua família, a nossa farmácia é Drogal. Música